Galera, no vídeo de hoje a gente vai testar um motor Stirling que eu comprei dos chineses, pelo AliExpress. Um não, na verdade dois motores Stirling, que eu já tinha esse aqui. Esse aqui funciona com um copo de água quente. Esse aqui funciona com álcool. E esse aqui, galera, é dois cilindros, dois. Você sabe como funciona o motor Stirling? Então fica ligadinho aí que eu vou tentar explicar tudo pra vocês. Não é um motor a vapor, pessoal, é um motor a ar quente. Então, pessoal, vamos ver o que vem aqui dentro. Ele vem uma lâmpada, porque esse modelo aqui de motor Stirling é um motor gerador. A gente vai ligar essa lâmpada aqui e vamos ver se ele acende, tá? Ele vem também algumas peças sobressalentes. Uma peça de vidro, ela vem bem embrulhada pra não quebrar. Vem alguns pavios sobressalentes. Vem também um pacotinho com umas lâmpadas de LED, deve ser pra gente ligar lá também, né? Vem duas lamparinas e duas tampinhas pra gente apagar o fogo, ó. E aqui, galera, tá o motor. Olha pra vocês verem que negócio mais bacana e mais bem feito. Olha só. Esse aqui, como eu falei com vocês, é um de dois cilindros. A gente coloca fogo aqui embaixo, ele aquece esse cilindro e aquece esse aqui também. E ele gira esse aqui igual um louco, ó. Em alta velocidade. Vocês vão ver que bacana. E ele tem também um gerador, né? Que é tocado por essa correia aqui, ó. Vocês vão ver ele funcionando. Que bacana. E a história do motor Stirling, ele tem esse nome porque ele foi inventado por um senhor que chama Robert Stirling, do início do século XIX. E ele foi inventado porque os motores a vapor explodiam muito. Tava explodindo demais na época. E esse é um motor muito seguro, porque ele não usa vapor. O vapor acumula muita energia. Já esse modelo, não. Vocês vão ver que legal e como funciona bacana esse sistema. E vou deixar na descrição e nos comentários o link dos dois modelos de onde eu comprei. Caso alguém se interesse em comprar também, vou deixar fixado aí, beleza? Então, meus amigos, o primeiro que nós vamos testar é esse aqui, ó. A gente vai aquecer um pouco d'água aqui nesse fogão. E ele não é a vapor, tá? Ele usa água quente só pra aquecer essa superfície. Podia ser também uma vela, mas ele é feito pra ser aquecido com um pouquinho de água quente no copo. Vamos ligar aqui, ó. A água já ferveu, pessoal. Ó, como vocês podem ver, a água só ferve a 100 graus altitude do mar. A gente tá mais alto aqui, né? Vamos despejar um pouco de água quente aqui. Tomara que o copo suporte, né? Que tá bem quente. Ai, tá muito quente essa água. Tô com medo do copo rachar. E agora, observem só que se eu fizer isso aqui, ó, o motor gira e para, tá? Agora a gente vai colocar ele aqui em cima do copo. O fundinho dele aqui vai aquecer. O fundo dele agora, ó, já tá bem quente. Eu posso sentir, ó, colocando o dedo muito quente mesmo. Aí eu vou colocar ele aqui de volta, ó. E agora é só a gente dar o primeiro impulso nele, ó. Olha só, pessoal. Funcionando só com o calor do copo. Escuta o barulhinho, ó. Legal demais, né? Agora nós vamos testar o outro, hein? O outro é rápido. O outro é muito rápido. Nossa, muito legal. Ó. Fantástico. Eu sou apaixonado com esse tipo de motor. Já que esse aqui não quer parar agora, vamos deixar ele funcionando aqui. E agora é a vez da gente funcionar esse que funciona com fogo, tá? Esse funciona com fogo direto. A gente vai encher essa lamparinazinha aqui com um pouco de álcool. Não precisa muito, ó. Vou despejar aqui. Já aqui no motor ele possui dois ímãs, tá? Aqui pra vocês verem. Esse ímã é pra segurar a lamparina, porque ele vibra, ele gira muito rápido. Pode querer a lamparina sair do lugar, né? Então vamos colocar aqui, ó. Uma lamparina aqui. E vamos colocar outra lamparina aqui. E vamos tascar fogo nesse negócio. Fogo aqui. Fogo aqui. O fogo do alto, pessoal, ele é um fogo difícil da gente ver. Porque ele é um fogo muito limpo. Olha aí pra vocês verem. E agora já aqueceu bem esses dois cilindros aí de aço. Agora é só a gente girar o motor. Vamos ver, hein? Ó. Um, dois, três e... Nada. Será que eu tô girando do lado certo? Não, mas é. É do lado certo. Vamos esperar esquentar mais um pouquinho. Pra facilitar pra ele começar o trabalho, eu vou tirar a correia aqui do gerador. Pra ele começar mais leve. Aí depois a gente coloca a correia. Vamos lá. Aí, galera. Olha aí, galera. E olha como que o bichinho é rápido, hein? Olha só. Que bacana. Vou girar ele aqui pra vocês verem. E agora a gente vai montar a correia nele. Vamos colocar a correia aí e põe pra gerar energia, hein? Pra isso, o que eu vou fazer? Vou parar ele aqui. Vamos colocar a correia aqui no lugar de volta. Vamos pôr pra girar agora com o gerador, ó. E agora, pessoal, nós vamos ligar a lâmpada pra ver se ele consegue gerar energia pra essa lâmpadazinha aqui, ó. Vamos ligar aqui. Olha aí, galera. Gerando energia elétrica a partir do fogo. Se a gente parar ele aqui, ó. Vocês vão ver que a lâmpada vai apagar. E agora, meus amigos, eu vou mostrar pra vocês como esse motor funciona. Eu removi o vira-brequim dele, como vocês estão vendo aqui, ó. Pra ficar mais fácil o entendimento. E desenhei ele aqui também, tá? Então, aqui dentro dele, ele possui um pistão. É um pistão de espuma e uma haste, que é essa aqui, ó. Tá vendo, ó? Na verdade, esse pistão de espuma que tem aqui, ele tem um espaço entre ele todo que o ar consegue circular aqui, ó. Esse pistão de espuma serve só pra preencher espaço lá dentro, ó. Vou mover aqui pra vocês verem, ó. Ó, pra cima e pra baixo, tá vendo? Só pra preencher o espaço do ar. E aqui ao redor, o ar consegue passar pelas laterais. Então, quando o pistão vai pra cima, o ar é obrigado aí pro lado de baixo. Quando o pistão vai pra baixo, o ar passa pelos cantos aqui e é obrigado aí pra cima. Então, meus amigos, como que ele funciona? Quando a gente aquece essa parte inferior, o ar que tá aqui dentro expande. Como o ar não consegue passar por aqui, ó, que aqui não tem furo, ele quer passar por esse furo do pistão, né? E aí, quando ele expande, o ar expande aqui dentro, ele empurra, ele passa aqui pelos cantos e empurra esse pistão pra cima. Ele empurrando esse pistão pra cima, ele toca a manivela, faz a manivela girar e faz esse pistão descer. Quando esse pistão desce, o ar que tá aquecido aqui embaixo é obrigado a ir pra cima. E essa parte aqui que tá fria, agora, faz o ar encolher. Então, o ar veio pra cima e encolheu. E na hora que o ar encolhe, ele puxa o pistão. Então, fica esse movimento, ó. Vou colocar ele aqui pra ir aquecendo. O ar esquenta, empurra o pistão, o pistão faz a manivela girar, a manivela gira, faz o pistão descer de novo. Quando o pistão desce, o ar passa aqui pra cima, o ar esfria nessa superfície aqui, ó, que tá fria. E fica um ciclo de ar esquentando e aumentando de tamanho. Na hora que o ar passa pra cima, ele esfria, comprime, diminui de tamanho e fica puxando e empurrando o pistão. Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. E agora que aqui já tá aquecido, ó, a parte de baixo já tá bem quente, vou mostrar pra vocês como que funciona, ó, na realidade, ó. Quando a gente ergue aqui, olha lá pra vocês ver que o pistão sobe, ó. Porque o ar foi pra baixo, aumentou de tamanho e empurrou o pistão. Quando a gente desce aqui, ó, o ar passou aqui pra cima, porque teve contato com a superfície que tá fria, reduziu de tamanho, sugou o pistão. E fica esse movimento, ó. Olha pra vocês verem que bacana, ó. Isso aí faz o motor girar. Porque esse pistão faz força na manivela e a manivela faz esse daqui, da espuminha, mover, ó, pra cima e pra baixo, ó. Então, meus amigos, esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. É o motor steering do chinês, né. Vou deixar pra vocês aí na descrição e nos comentários o link de onde você pode comprar ele. E vou colocar ele pra funcionar mais um pouco aí, ó. Olha pra vocês verem. Que bacana. Motor steering do chinês. Motor que funciona com fogo, né, pessoal. Combustão externa. Muito legal, né. Até o próximo vídeo, viu. Bye. Bye.